E voltamos e o doutor Martinelli vai contar pra gente quais os bairros que a Martinelli Construtora atua. Hoje nós estamos concentrados em Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. A idade chegou, cansei e tal, não tô querendo dar voo muito alto nem muito longo, não. Então fica na Zona Oeste, focada nos principais bairros da Zona Oeste. E uma outra coisa que eu queria perguntar pro senhor, como é que a parte de imóveis comerciais, vocês também têm projetos ou empreendimentos? Se não me engano tem o Jacarepaguá, o Connect, que é o multiuso, não é isso? O Mix Use. Exatamente. Em Jacarepaguá nós lançamos um comercial na Jeremário Dantas, um na Tindiba, só comercial. Pronto, tá 100% pronto e tal, já tá sendo habitado. Hoje por acaso nós vamos inaugurar o shopping, hoje em 5 horas da tarde, lá em Jacarepaguá. Lá na Taquara, próximo da Praça de Auru. E tem o Connect, que nós ousamos, né? Nós ousamos no momento, nem imaginávamos que a crise ia chegar tão forte, né? Mas, felizmente, nós conseguimos entregar um prédio onde ele tem uma infraestrutura de um resort. Olha! Nós temos lá academia, nós temos prédio comercial, nós temos cinema, nós temos salão de jogos, nós temos piscina, nós temos patch, sprays, porque é pra que possam os cachorrinhos do condomínio ser tratados, tem o espaço deles, tem campo de futebol, quer dizer, dois mil e tal metros quadrados de lazer, né? E 700 metros de um parque aquático, né? Ali as pessoas vêm, trabalham, vão lavar na lavanderia, vão à academia, enfim, é uma coisa que deu certo e nós pretendemos continuar fazendo alguma coisa mais nesse sentido. Porque foi um prédio com 390 unidades, nós passamos pela crise e conseguimos entregar no prazo certinho, todo ele direitinho. Então... Ou seja, ele tem trabalho, porque tem a parte comercial, né? As salas, tem moradia e tem lazer. Tem o lazer total. Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar e muito estacionamento. Tem umas 500 vagas de automóvel, coisa que tem uma dificuldade muito grande na região, né? E aí supriu essa necessidade. Supriu a necessidade. E agora conta pra gente, na sua opinião, como é que tá o mercado nessa reta final de ano e a perspectiva da Martinelli já pra 2020? Olha só, o mercado, ele começou... A curva mudou, né? O mercado respirou. A gente... Eu ouço muito todos os economistas que eu posso usar, o que eles estão fazendo de perspectiva futura, né? Então, o mercado tá exatamente direcionado da forma que eles estão enxergando. E isso fez... E a gente percebe, né? A gente percebe a quantidade de caminhão de tijolo que passa na rua, a quantidade de caminhão de concreto que tá circulando. Mudou, né? Tá mudando, né? Mudou, mudou. Mudou bastante. Ah, ainda é pouco? Ainda é pouco, mas não se muda uma economia de um dia pelo outro, né? Então, o que que acontece? Eu tô esperançoso, né? Tô esperançoso. Nós temos dois projetos no forno pronto. Imagino que no primeiro semestre a gente inicia todos os dois. Tá, e aí dão mais ou menos quantas unidades, assim, esses dois empreendimentos. Você pode falar, pelo menos, adiantar os bairros? E quantas unidades somam os dois empreendimentos? É, os dois empreendimentos, um 162, um 160 e um 72 unidades. Então, isso fica na região entre barra e recreio, né? E o senhor acha, aproveitando, acabei interrompendo o senhor, como é que tá, já que a gente tá falando muito de barra e recreio, os estoques, o senhor vai, já tem projeção de lançar pro início do ano. Como é que tá o estoque? Porque a gente ficou também com muito estoque, principalmente no recreio, né? Mais de obras por incorporação, né? De empresas que trabalham, né? Com a incorporação. Como é que tá? Tá diminuindo? Qual a opinião do senhor em relação a isso? Tá diminuindo, tá diminuindo. É evidente que o comercial, sala principalmente, existe um estoque grande e uma demanda ainda reprimida. O residencial, o residencial, não vejo grandes problemas. A gente vê uma situação específica aqui ou ali... Uma coisa pontual, né? Pontual, pontual que tem, que ainda tem bastante unidades, mas eu acho que ainda, num preço diferenciado, existe uma demanda grande e reprimida. Agora, eu tenho uma curiosidade. No seu nicho, que é obra por administração, né? Existe muito investidor ou é meio a meio? Quem tá comprando o imóvel mesmo pra morar ou não? Eu tenho meia dúzia de investidor que anda comigo há mais de 20 anos, né? Quando a gente inicia, normalmente, a gente tem entre 30% e 50% vendido. Vendido, ou seja, na mão do investidor. E com os clientes que repete, tem cliente que já tá no décimo apartamento ao longo desse tempo todo. Então, a gente já sai com 60%, porque eu nunca gostei de ir pro mercado, fazer uma campanha publicitária, pra vender uma coisa. Então, eu gosto... Pra começar a vender, né? Pra começar a vender. O senhor já vem com a bagagem que o senhor tem, já tem os investidores que o acompanham. É porque aí eu vou correr um risco. Eu não tenho condição de correr risco. Eu tenho que trabalhar 100% com o pé no chão, né? Eu gosto de trabalhar com total segurança, né? Enfim, eu não quero deixar nenhum tipo de transtorno e problema pros meus filhos. Eu ainda tenho a felicidade, né? Talvez, é evidente que eu nunca pressionei, mas eu tenho três filhos arquitetos e uma filha engenheira. Então, eu não posso dizer que vou me aposentar. Enquanto o coração bater, eu vou estar do lado deles, dando apoio, passando alguma experiência. Enfim, passou o que eu aprendi. Sim, eles vão tocando e você aprendeu com sucesso, né? E sofrimento. Ninguém chega... E sofrimento. Mais de 40 anos de mercado. Olha, doutor Martinelli, a gente tá chegando ao final do nosso programa. Obrigada pela sua participação. Que o senhor possa voltar mais vezes pra contar detalhes dos lançamentos de 2020. Obrigada. Gente, estamos parando por aqui, mas continue nos acompanhando todas as sextas. Obrigada. 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 Obrigada.